Pronto, 1, 2, 3! Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com nossos vídeos do Passe Adiante. Eu gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado nossos vídeos. Você que está chegando aí agora, se inscreve no nosso canal, põe um joinha aí pra gente, tá? Vê os nossos outros vídeos também, que a gente tem bastante coisinha aqui fez e também a gente vai fazer bastante coisinha ainda, tá bom? Gente, hoje a gente veio passar uma receita aí para os amantes da cerveja. Você que adora uma cerveja, olha, você vai ter que fazer o seguinte, você vai comprar uma caixa de cerveja e você vai ter que guardar uma ou duas latinhas pra você fazer esse pão, que é muito, muito bom. Hoje a gente vai fazer pão de cerveja, gente, olha, delícia aí. Você pode fazer ele recheado, você pode fazer ele coberto, você pode fazer ele com um pãozinho pequenininho, com um pão pra você colocar na sua churrasqueira. Gente, pode fazer que a gente garanta. Então o que a gente vai precisar pra nós fazer é o nosso pão de cerveja. Bom, primeiramente, né, lógico, nós vamos precisar aqui do básico, que é o nosso trigo. O trigo é um trigo de preferências de saco, né, desses que a gente compra, né, no supermercado. A gente tá sempre aconselhando vocês a tarefa adquirindo eles, que são trigo pra panificação e também sem fermento, tá certo? Vamos precisar aqui, gente, de 120 gramas de açúcar. O açúcar é um porém, tá? Eu coloquei 120 gramas, mas essa receita, ela aceita até no máximo 120, mas você pode colocar de 80, 100 gramas. Se você não quer um pão muito doce, esse daqui ele vai ficar entre sal e doce, tá? Mas se você quiser uma massa de pão um pouquinho mais puxadinho pro sal, pode deixar ele com 100, de 80 a 100 gramas, tá bom? 120 gramas de açúcar. Vamos precisar aqui, olha, de 10 gramas de sal. Vamos precisar de 15 gramas de melhorador de trigo. Isso aí, o trigo, o melhorador também é muito importante que você adquira, tá? Vamos precisar aqui, olha, de 100 gramas de margarina. Vamos precisar de 100 gramas de banha de porco. Essa banha de porco a minha linda e maravilhosa esposa fez, porque a gente compra torresmo, ela frita o torresmo e depois a gente deixa ele ficar firminho e a gente faz só pão com ele. Então, aqui vamos precisar de dois ovos inteiros. Agora a gente tá quebrando ovo pra gente não ter nenhuma novidade, porque uma vez eu fui fazer e infelizmente eu perdi minha massa toda. Então, agora a gente quebra assim, que assim fica mais fácil. Ah, a gente vai usar também uma lata de cerveja. A cerveja é da sua preferência, tá? Eu não sou muito amante da tal, da nada da cerveja. Eu gosto muito de cerveja preta, mas a cerveja é assim, a gente usa pra fazer os pães. Vou usar 60 gramas de fermento fresco, tá? O fermento fresco você pode colocar o fermento seco também. Você vai colocar o fermento seco, cerca de 40 gramas, tá bom? Depois da descrição dos vídeos, a gente vai colocar aqui em medidas, tá? Eu vou colocar em colheres, né? Porque aqui vai dar mais na faixa de duas colheres de margarina, uma colher de sal. Enfim, eu vou colocar depois na descrição, tá bom? E aqui também a água. Nossa água tá em temperatura ambiente, mas se você quiser, pode colocar água gelada, tá? Se você estiver batendo na sua bacena, na sua batedeira, você pode estar colocando água gelada, porque no processo de batimento ele vai esquentar a sua massa. Isso daí interfere um pouco também na fermentação, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos misturar as partes secas primeiro, certo? Como sempre, a gente sempre mistura as partes secas, tá? Então, aqui vai o nosso açúcar, o nosso melhorador e o nosso sal. Então, aqui a gente dá aquela misturadinha, né? Um básico, né? Então, aqui a gente já agradece aí a vocês que estarem assistindo agora. A gente tá começando a dar uma melhoradinha. Tem algumas sugestões que o pessoal passou aí pra gente em iluminação. E aos pouquinhos eu tô fazendo aí, olha, tá? Então, a gente tá estudando, né? Algumas coisinhas a gente vai comprar uma lâmpada a mais outro mês. E vamos mudando aí, tá bom? Então, agora a gente vai colocar aqui, olha, o nosso fermento, né? Vamos dar aquela quebradinha no nosso fermento. Aqui. No caso do fermento seco, você pode estar hidratando o fermento seco, tá? Você coloca um pouco de açúcar, coloca um pouquinho de trigo numa vasilha, um pouquinho de água, mistura. Aí faz aquele mingau, tá? Como a gente já ensinou aí também em alguns vídeos nossos, né? Tem aí o vídeo da conchas, né? Que a gente faz essa mingauzinha, né? E também tem outros vídeos que a gente já fez também, que é hidratando o fermento. E aí a gente adiciona ele quando for nas partes líquidas, é certo? Então, aqui nós já misturamos o nosso fermento, misturamos o açúcar, o sal e o melhorador. Então, agora a gente vai vir com as partes úmidas, certo? Então, a gente vai fazer aqui um oco. Como a gente sempre ensinou a gente fazer, essa massa aqui é muito versátil. Você pode rechear, você pode cobrir. É um pão muito saboroso, tá? Então, a gente vai sugerir que vocês façam modelos aí bonitos, tá? Coloca aí umas fotinhos para a gente ver. Eu quero ver todo mundo fazendo. É uma massa de pão assim, é muito gostosa. Então, a gente vai colocando aqui a nossa banha, a margarina e vamos colocar aqui os nossos ovos também. Perfeito? Vamos colocar. A minha linda e maravilhosa esposa perguntou, Adesso, mas esse pão é banha? É um pão de banha? Na realidade, gente, ele não deixa de ser até um certo ponto. Ele vai ter um sabor peculiar da banha. Porém, a margarina também vai quebrar um pouco isso. Isso daqui vai ser para quê? Quando a gente cortar o nosso pão, ele vai ser aquela casquinha bem fininha. Porém, dependendo do seu forno também, né? Isso influencia bastante. Ele vai ficar aquela casquinha em cima, mas bem maciozinho. Que a banha ajuda muito nessa maceriza do pão. Então, vamos escutar o instauro agora? É. Ah! Eu gosto do barulho. Então, vamos colocar. E vai com o gás em todo. E vamos fermentar o treco aí. Não é para dar uma golada, viu? É a lata toda. Não é para dar uma golada, não. Usa a lata toda. De preferência, gente. Em temperatura ambiente, tá bom? A cerveja é importante que você use em temperatura ambiente. Se você quiser usar a cerveja preta, a caracu é uma cerveja excelente para você fazer também. Porém, o resultado dele vai ser um pouquinho diferente. Ela vai ficar a massa mais amarela, mas o resultado vai ser o mesmo, tá? Você vai só diferenciar. Você vai achar meio estranho só a cor que vai ficar, tá bom? Então, aqui a gente vai dar uma misturada primeiro com os ingredientes que a gente já tem aqui. Vamos ver se a gente parar de falar? Ó. Dá para ouvir? Não dá, né? Tá borbulhando aí, ó. Então. E o cheiro é muito bom, né? Olha, para quem gosta de cerveja, vocês vão adorar. Vai ficar muito bom. Então, aqui a gente vai agregando aqui, ó. Os ingredientes aqui. Primeiro, né? A gente vai colocando isso. Vamos misturar a nossa massa. Se precisar, né? De água. Aí a gente agrega água. Porém, se caso... Dependendo da qualidade do seu trigo, pode ser que ele absorva mais água. Pode ser que não. Enfim. Aí você vai colocando sempre mesmo, por último, tá? A água. Né? Então, aqui a gente vai fazendo essa... A gente vai juntar o nosso... O nosso trigo aqui, ó. Então, vamos vindo mais para cá. Vamos puxando aqui, ó. E... Vamos mexendo aqui, agora. Aqui. Vamos... Agregando os ingredientes, ó. Andando aquela apertadinha. Já sentimos já que o trigo já está absorvendo todos os ingredientes. Já está ficando bem úmida, né? Então, possivelmente... Acho que a gente não vai nem precisar de água aqui. Ó. Tá vendo? Então, ó. Vamos... Vamos sovando a nossa massa, ó. O cheiro da banha com a cerveja, nós estamos até fome. Parece o gostinho de um... De um torresminho, né? Olha aí. Ah, meu Deus do céu. É o torresminho da noce. Pode estar fazendo também com o de torres com essa massa, gente. Pode fazer. Não tem problema, não. Dá para fazer também. Ó. Aqui. Ó. A gente acha que nem... Acho que não vai nem precisar de água. Ó. Tá vendo? Ó. E aqui a gente vai... Sempre aquele... Aquele jeitinho, tá? Põe o pezinho para trás. Põe aí o seu... O seu bracinho aí, ó. Com a palma das suas mãos, tá? A gente vai rasgando a massa, ó. Ó. Rasgando e puxando, ó. Ó. Tá vendo? A massa está super malhada. Está uma delícia de mexer, ó. Olha o cheiro dela também, né? Ó. Então, ó. Vamos agregando aqui, ó. Depois é que se a gente precisar de um pouco de água. Mas eu acredito que nessa massa não precisou. Ó. Tá vendo? Até porque também, gente, isso aqui influencia muito também o tamanho do ovo, né? O tamanho da colher que você for colocar de margarina, de banha. Enfim. É por isso que a gente não coloca a quantidade de água. Sempre a gente põe lá um ponto. Porque o que vai influenciar é o ponto mesmo da sua massa. É a quantidade líquido que o seu trigo absorve. Tá vendo? Dá pra ver, amor? Ó. Ó que massa linda. Nossa, meu Deus do céu. Cheirosa. Cheirosa, né? Então, ó, gente, agora a gente vai fazer a grande mágica, né? A gente vai dar aquele salinho de dentro. Eu vou acabar de sovar ela no cilindro. Mas você que não tem cilindro, pode sovar ela na mão, tá? É coisa de 15 minutinhos. Ela é uma massa que adere mais rápido do que as outras. Se você sovar ela bem sovadinha, rasgando bem, passa o rolo também ajuda muito, tá? Isso é coisa de 12 minutinhos, 10 minutinhos. Não precisa ficar lá, né? Você perder as calorias do seu final de semana que você tomou a cerveja. Então, agora chega na segunda-feira e você vai fazer o pão. Aí você perde as calorias, tá certo? Então, vamos lá sovar a massa e já a gente volta. Aguenta aí. Jóia? Ah, um, dois, três, já? Aí, gente, olha. Já sovei a nossa massa, né? Abri um cordãozinho nela e deixei ela descansando aqui, olha, 10 minutinhos, tá? Foi o tempo suficiente aqui somente só para ela, como se assim dizer, descansar depois de tanta sobra que a gente pensa no cilindro, tá bom? Então, aqui, gente, olha, o gosto agora, gente, sabe? É com vocês. Se você quiser pesar a massa, se você quiser, enfim, fazer o tamanho que você queira. A gente vai fazer uns aqui, a gente vai fazer um formato do tipo de um pão de leite, um pão petrópolis, enfim, olha, vamos pegar aqui um pedaço, né? Vamos cortar aqui uns pedacinhos. Fazer uns dois aqui só para vocês verem, tá? Então, o que a gente vai fazer, ó? Nós vamos pegar aqui, ó, a nossa massa, tá? Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar o nosso rolo, ó. Então, vamos abrir, ó, ó, dessa forma aqui, ó. Então, aí agora, o gosto é de cada um, tá certo? Aqui a gente vai fazer um pãozinho do tipo de um pãozinho tatu. A gente vai enrolar ele aqui, ó, ó. Vamos enrolar e vamos puxar a nossa massa, ó. Aqui, ó. Aí você vai apertando e vai puxando, ó. Ó, puxando e apertando, ó. Ó, vendo? Deu para pegar? Haha, legal, né? Aí, ó, esse pãozinho aqui, gente, fica muito, muito, muito bonito. Até porque quando a gente for fazer o nosso corte, ele vai fazer um corte aqui ainda. A gente vai deixar sempre essa aba aqui do pão para baixo, né? A gente vai colocar ela na nossa forma. E quando a gente for deixar, levar ela no forno, a gente vai fazer um corte aqui no meio, certo? Então, ele vai ficar chique. Agora aqui, ó, a gente vai fazer os outros modelos dessa forma aqui, ó. Você vai pegar o pedaço da massa, abre aqui, ó. E você vai fazer isso aqui, ó. Abre mais um pouquinho, né? E vamos enrolar, ó. Sempre bem apertadinho, tá? Para que a nossa massa não se abra, não fuja aqui, ó. Enrolamos, ó. Damos aquela leve apertadinha na lateral, a gente dá mais aquela apertada. Essa aba aqui embaixo, a gente deixa sempre para baixo, ó. Tá certo? Aqui você pode passar gema. Você pode passar clara, também fica do mesmo jeito. Ou você pode deixar ele ao natural, tipo assim. A gente vai deixar alguns assim também. Vou fazer uns modelos ali e vou rechear ele de frango, que é a minha linda e maravilhosa esposa, que é o frango. Então, eu vou colocar ela com frango, tá? Então, aqui, olha, a gente vai passar... Esse daqui eu vou deixar sem. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui uma tesoura. Ou uma estilete. Enfim, o que você quiser. Tá? Aí a gente vai fazer um modelo aqui. Sei lá, faz o modelo que você queira. Vamos fazer com um espinhudinho aqui, ó. Ó, você pega aqui que é tesoura, ó, 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 e vai fazendo, ó, um desenho nele, ó. Aqui, na lateralzinha dele, do mesmo jeito, ó. Ó. Ó, aqui, ó. Beleza? Então, ele fica com esse formatinho. Se você quiser deixar ele mais compridinho e depois você dá aquela viradinha nele, ó, vai parecer um bichinho feio, né? Aí, ó, a gente vai deixar ele mais compridinho aqui depois. Só você dá aquela, ó, você dá aquela puxadinha aqui, ó, ó, e dá um formatinho nele diferente. Ou você só puxar e deixa ele aqui, ó, ó. Tá vendo? Certo? Aí, aqui, você vai pincelar a gema, se você já quiser. Ou você vai colocar aqui só um parmesão. Ou vai deixar ele ao natural, enfim, é o gosto de cada um. Eu quero vocês fazerem também, porque eu quero ver as fotos, tá bom? Vou acabar de modelar aqui e a gente vai fazer o seguinte. Vamos deixar eles crescerem aproximadamente 80% do tamanho dele original. Que é esse tamanho que a gente tá vendo aqui. Você tá mexendo na sua massa. Hoje tá um dia agradável pra ficar embaixo dos cobertores, né? Não tá bom não, tá frio. Então, a gente vai deixar a nossa massa descansar no armário, tá? A gente vai sugerir pra vocês, num momento de frio, se tiver bastante frio, vocês podem estar esquentando uma vasilha com água, colocada lá dentro do seu forno ou no seu armário de descanso, pra que ele possa estar fermentando um pouco mais rápido. Ajuda muito no inverno essa manha aí que a gente faz. Até porque também é bom deixar a sua massa bem hidratada também, antes de a gente levar no forno. A gente vai deixar elas crescerem 80% do tamanho. Depois a gente vai assar. Eu já vou mostrar pra vocês depois, né? Então, eu vou assar ela numa temperatura de 180 graus, gente. A gente vai assar elas aproximadamente uns 15 a 20 minutos, dependendo mesmo do seu forno, tá? Mas ele não demora muito, não. Até porque quando ele começa a dourar, você já pode tirar, tá? Ele não é bom pra deixar muito torrado, não, tá bom? A menos que vocês gostem mesmo. Então, aí você já vai deixando a cervejinha lá geladinha, que depois a gente vai comer com o nosso pão, tá bom? Gente, aguenta aí que a gente já volta, tá bom? Pronto, beleza. Aí, gente, acabamos já de assar os nossos pães. Na realidade, eu deixei 5 minutinhos ali só esfriando, tá? Porque senão a minha linda não vai conseguir provar. Então, como vocês podem ver, olha, gente, você deu 5 pães bonitos, né? Na realidade, a gente até fez suspeito em dizer. Porém, o enfeite, o jeito de fazer, tá? Olha, aí vai do gosto de cada um, tá bom? A gente quer que vocês inovem aí, façam aí um de vocês. Aqui, esses dois aqui foram de frango, e esse daqui é de presunto e queijo. Então, a gente fez o que tinha aí de improviso, na realidade. O importante mesmo é a massa do pão, não é verdade? Então, agora a gente vai chamar a minha linda e maravilhosa esposa, né, minha flor. Qual que você quer? De frango? Qual dos dois você quer? O abertinho já, esse aqui tem um pouquinho de queijo, esse aqui não tem. Esse aqui? Então, eu vou tirar a beiradinha, que eu sei que você não gosta, a de beirada. Então, aqui, deixa eu pôr pra cá, e vamos tirar aqui do meinho. Ó, a gente pode aqui ver, a massa do pão fica super, super, super macia, ó. Nossa, a gente até suspeita aí, minha flor. Tá saindo com macia ainda, ó. E daí? Que macia, que delícia. Tá gostoso? Muito. Faço. Ah, que bom, então. Que joia. Bom, gente, aí, olha, a gente, é só o recheio mesmo, tá? Que aí é o recheio de cada um, tá certo? A gente colocou aqui o de frango, né, deixa eu pechar pra cá, né, filha? E aqui, esse daqui também, que a gente colocou frango, aqui eu joguei um pouquinho de queijo parmesão, né, que a gente não tinha o ralado aí fresco, mas foi o ralado normal mesmo, tá bom? Gente, olha, a gente, mais uma receita que a gente passou aí pra vocês. A gente gostaria de agradecer aí a todos aí que estão assistindo, acompanhando o nosso canal. Você que é novo aqui, se inscreva no nosso canal, manda um joinha aí pra gente, tá? Acompanha nossos outros vídeos que a gente já fez, tem bastante coisinha que a gente já fez, e muita coisa também, se Deus quiser, a gente vai fazer aí pra vocês. Sugestões de vídeos, manda pra gente, tá? Acompanha aí, fala pra gente o que é que vocês querem que a gente faça. Se tem algum vídeo lá que vocês já viram lá pra trás, vocês querem que a gente faça de novo? Agora com a qualidade um pouquinho melhor, não é verdade? Então logo, logo a gente tá fazendo alguns vídeos aí que com certeza vai tá ajudando melhor, tá? A gente vai tá com a qualidade melhor. Enfim, a gente vai melhorando um pouquinho aí, aos pouquinhos, certo? Então, gente, olha, muito obrigado. A gente passa a postila aí também, se caso vocês se interessarem. Uma forma que vocês ajudarem a gente é a gente ajudar vocês também, tá certo? Gente, muito obrigado. Continuem passando adiante e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.